Copiado de uma ideia de um grupo de Curitiba, o projeto Quadrado Solidário em Cianorte tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Basicamente, o projeto consiste em uma reunião semanal de 100 horas para uma terapia ocupacional, uma roda para uma boa conversa. Mas além de um bom papo, por aqui as mãos também não podem parar. É tricotando que elas passam horas e horas por aqui. O processo é totalmente artesanal. A cada uma reunião e meia é montada uma manta. O processo começa com a montagem dos quadrados. Cada quadradinha é feita por uma voluntária. Depois de pronto, eles são colocados aqui no chão para que se tenha uma ideia de como é que vai ficar a manta. E aí o trabalho final é realmente espetacular. Cada manta tem um colorido e um acabamento sensacional. Depois daqui, é só entregar para quem precisa. Depois de pronto, todo o material é doado para quem precisa. Neste inverno, cerca de 10 mantas foram doadas a pessoas carentes. Um bem para quem recebe e para quem faz. Eu sinto muita gratidão por estar aqui nesse trabalho. É muito gostoso. As maiores beneficiadas somos nós mesmas, porque é muito bom. A gente está feliz de estar aqui. E é claro, a gente está ajudando as pessoas. Está doando o nosso trabalho, o nosso tempo, nossa energia, nosso amor. E por aqui, ser voluntário é mesmo muito comum. Tem gente que ainda pratica o voluntariado em outras ações pela cidade. Então, eu conheci o projeto através do Face, né? Eu vim, daí eu já vim direto. Eu nem esperei ninguém me chamar. Eu vim porque eu gosto. E eu gosto muito de fazer crochê, né? E trabalhar pelo outro. Daí, quando eu pelo a causa do necessitado, é o que a gente sempre faz. E eu me identifiquei muito aqui. E é muito gratificante. A gente encontra os amigos, né? A gente... É uma terapia para a gente, né? E poder ajudar sempre os outros. E daí, a gente vai divulgando, né? Trazendo linha de um, de outro. E vai formando os tapetes. É um bem para quem recebe, é um bem para quem faz. Com certeza, né? Eu acho que mais... O bem, assim, é muito gratificante para a gente. Nossa, é muito bom, né? Então, eu trabalho em vários trabalhos, né? E esse aqui é mais um. O projeto completou, dia 1º de setembro, três meses de vida. E conta com cerca de oito voluntárias. Que tem à disposição uma professora de tricô e crochê. A idealizadora do projeto Quadrado Solidário é uma psicopedagoga. E sabe muito bem da importância da terapia ocupacional na vida das pessoas. Nós contamos com a doação tanto dos voluntários, que trazem um restinho de lã. Sabe aquele novelinho que está no fundo da gaveta, guardado, escondido? Que você não sabe o que vai fazer. Que você vai ver, está um monte de coisinha guardada. Esse restinho não serve. E aquele novelo também, que você comprou para fazer um chale, sobrou um. O que eu vou fazer com ele? Também não serve. Você não pode trazer, nós podemos ir buscar. Isso não há problema. E também tivemos a doação de algumas lojas da cidade, né? Eles também fizeram doação voluntária, foi muito bonito. E quando nós vamos comprar com o dinheiro que temos da venda das coixas, eles também nos fazem um abatimento na lã. Então, é uma corrente do bem, né? É uma corrente de voluntariado. E que nós nos propomos ajudar aqueles que mais precisam. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Vai saber, como dizem numa palestra que vocês já devem ter ouvido, que nós precisamos de alguém que põe uma manta no nosso colo, mas que tem essa manta. E que precisamos que põe a manhã no sol, mas precisa que nos tire do sol. Então, vamos plantar a nossa sementinha do bem, fazendo ponto a ponto um pouco de calor humano. Uma iniciativa exemplar, que pode ser copiada por outros grupos, cada um no seu quadrado. Mas que no final, todos juntos, viram solidariedade.